Uma jovem foi presa ontem envolvida no assalto a um taxista no Ipiranga. Outro suspeito que estava com ela conseguiu fugir, mas já está identificado. A identificação do segundo suspeito que participou do roubo foi através de um RG que ele havia deixado o táxi na hora da fuga. Junto com a bolsa da moça de 25 anos, que acabou presa em flagrante. Ela não tem passagem criminal. Diante das características, deslocamos de imediato, fazendo o cerco, e logramos êxito em abordar a feminina pela Tapajós com a Mato Grosso, a qual confessou a prática do roubo, a participação, e localizado próximo a ela em uma das residências, o armamento simulacro. O casal havia solicitado a corrida nos Campos Elíseos e o roubo anunciado no Ipiranga. Para o assalto, os bandidos usaram esse simulacro de uma pistola semiautomática, também apreendida. Teve um chamado pelo aplicativo na Praça Santo Antônio, com localização para deslocamento na rua Rio Grande do Norte. No momento que, próximo ao cruzamento informado, ele anunciou o assalto, pedindo para deixar o veículo, que ele só queria levar o carro. O taxista, ao avistar algumas viaturas pelo local, ele conseguiu desligar o veículo, descendo do veículo com a chave, o qual os indivíduos, ao perceber a presença das equipes, eles se evadiram sem levar nada. Luiz Fernando Luff, para o Jornal da Clube.